Olá malta, sejam bem-vindos de novo aqui ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e o vídeo de hoje é sobre maquilhagem e mais especificamente 5 produtinhos que eu comprei, usei e acabei por não gostar, mas é só a minha opinião malta, ok? O que pode resultar para mim, pode não resultar para vocês e vice-versa, portanto, bora lá. Então malta, tenho aqui 5 produtinhos que eu vos vou mostrar, que eu comprei, tinha expectativas e não sei se foi desilusão por as expectativas serem altas ou realmente o produto não funcionou comigo e eu não gostei e vou vos mostrar. O primeiro produtinho que eu tenho aqui é esta paleta da Primark e eu penso que ela já não existe, esta é bastante antiga, mas eu tenho-a aqui guardada, não sei porquê, porque eu usei uma vez, não gostei e nunca mais a usei, mas pronto, vai servir para vos mostrar, porque é assim, eu tenho uma paleta destas da Primark, mas com sombras, tipo matte e algumas com brilho, mas estas são glitters e são glitters, parece aquelas paletas sabem das crianças, daquelas que vendem tipo Toys R Us ou das lojas de brinquedos, porque é assim, vocês tiram um bocadinho do brilhante e já não há mais brilhantes, o resto fica tudo transparente. Eu não sei se vocês conseguem ver esta aqui vermelha, isto nem sei se é vermelho, se é cor de rosa, é cor de rosa, o glitter desaparece e depois, eu acho esta textura péssima, malta, a sério, vocês esfregam o dedo e depois não há mais glitter, tudo o que resta é tipo um gel transparente, eu nem usei todas, a maior parte delas está intacta, porque eu usei uma, não gostei e nunca mais voltei a tocar. Eu queria-vos dar uma alternativa, tipo o produto que eu comprei para substituir este, mas eu realmente não comprei nada para substituir, eu tenho aqui várias paletas que têm glitter e gosto muito e sem dúvida que a minha favorita é esta da Anastasia Beverly Hills e gosto muito delas, estou constantemente a usá-la, acho que é a única paleta que eu uso diariamente, então, as sombras mais básicas já estão assim, ó, no seu fim de vida, mas os glitters são espetaculares, portanto, quem estiver à procura de uma paleta assim deste género, é cara, mas vale muito o preço, nunca mais comprei glitters assim, porque assim, aquilo não vale nada, gente, e eu gosto, e eu já comprei coisas na Primark que gostei muito, por exemplo, eu tenho uma paleta de iluminadores que gosto, portanto, não é a marca, não é a loja, é só este produto, mas pronto, continuando. O produto que eu vos vou mostrar a seguir é este corrector da Revolution, e eu sei que há muitas meninas que o usam, inclusive eu comprei este porque vi várias meninas a usar, com um bom feedback, e eu o comprei, na esperança, mas não gostei porquê. Primeiro, acho que a textura dele é super grossa, eu não gosto de nada da textura assim, acho grossa, porque depois isto acumula imenso nas minhas orelhas, desculpa, isto acumula muito nas minhas orelhas, e eu detesto todos os corretores que eu já usei, até à data, exceto este, não acumularam, ou não acumularam quase nada, portanto, eu fiquei muito triste, e não vou voltar a comprar em princípio, porque assim, eu neste momento só uso em pouquíssimas quantidades, e assim no cantinho interno do olho para iluminar, ou se eu quiser iluminar ainda mais a olheira, uso, porque ele tem um tom assim mais claro, mas não gosto, porque ele acumula muito nas minhas orelhas, portanto, foi assim mais uma desilusão, porque eu pensava que ia funcionar bem comigo, e não funcionou, portanto, não o uso, e é isso, malta. Mas, atenção, pode funcionar com a vossa pele, eu tenho, mais uma vez, eu tenho produtos desta marca, tenho, por exemplo, um pó translúcido, e gosto muito, ele funciona bem na minha pele, portanto, não é a marca que está em questão, é só este produto que não funcionou bem comigo, e é isso, malta, eu vou continuar a usar para não desperdiçar, assim, em quantidades pequeninas, mas é isto, não gostei. O terceiro produto que eu vos quero mostrar é este eyeliner. Eu comprei este eyeliner, ele é da Enssas, custou-me 3 ou 4 euros no máximo, foi muito baratinho, mas eu não gostei nada, malta, acreditam que eu não consegui fazer um único eyeliner de jeito com isto, não consegui, super duro, ele não é nada maleável, olha, não gostei nada, não sei se eu, não gostei, malta, eu tentei fazer três vezes eyeliner com isto, e das três vezes eu tive ou que me maquilhar novamente, porque tinha feito a pele primeiro e já estava toda agorratada, não gostei mesmo, e acho que ele não tem, assim, uma cor preta tão acentuada quanto isso, portanto, não gostei, eu não aconselhava este produto, muito menos para quem está a começar, mas pronto, eu vou mantê-lo aqui, no dia que me dê na cabeça a volta de usar, pode ser que resulte, pode ser que não resulte, neste momento não resulta comigo, não gostei, e é isso, malta. Eu esqueci, de vos mostrar, foi as alternativas ao corretor, e vou-vos mostrar as alternativas também ao eyeliner. Acabei por comprar este, para quem disse Bernice, e para já estou a gostar muito, tenho uma boa cobertura, sozinha, não acumula, e é corretivo aqua hidratante, ele é hidratante. Apesar da minha pele não ser seca, e apesar da minha pele não ser oleosa, está ali no meio termo, eu adapto melhor a produtos que sejam hidratantes, então, eu até comprei a base da mesma gama, e estou a gostar muito do corretor, e foi esse que eu comprei em alternativa àquele. Relativamente ao eyeliner, eu comprei um, eu até perguntei no Instagram, o que é que as meninas me aconselhavam, e eu acabei por comprar este da NYX, que é o Epic Ink Liner, em relação a preço e qualidade, foi o que me pareceu melhor, também é um produto vegan, e cada vez mais, se eu tiver que comprar uma coisa nova, um produto de maquiagem novo, tento sempre comprar algo que seja vegan, e que não testem animais, principalmente. Portanto, acabei de comprar este, estou super contente, desenha muito bem, eu consigo fazer eyeliner com isto, e é isso, malta. Próximo que eu tenho aqui, malta, esta coisa, que eu nem sei, isto é assim uma máscara transparente, e isto dá para, supostamente, pentear as sobrancelhas, e para, mesmo nas pestanas, para as pestanas. E eu comprei isto, porquê? Para quem não sabe, ou para quem não repara, que é normal, só quem convide comigo e for muito atento, é que repara, as minhas pestanas de dentro, as minhas pestanas de baixo, nascem para dentro. É uma frustração gigante, eu nunca consigo pôr máscara de pestanas, porque borrata tudo, elas são completamente desgovernadas, as minhas pestanas. Comprei isto com o objetivo de... Estão a ver? Escovar as minhas pestanas, para ver se elas ficavam no sítio, e depois conseguir meter a máscara de pestanas preta. Resultado? Não resulta, como é lógico. Não sei como é que estava à espera, com um produto deste, resultasse nas minhas pestanas, não resulta. E depois, também dá para pentear as sobrancelhas. É assim, ele penteia as sobrancelhas, ok, como vocês estão a ver, mas ele não fixa. Porque eu já experimentei, ele não fixa. Mas pronto, vai continuar aqui, na minha gaveta de maquilhagem. Pode ser um dia que eu volto a usar, com algum fim que eu não sei, mas realmente acho que não vale a pena investir numa coisa destas. Se vocês quiserem um gel para as sobrancelhas, mais vale comprar um gel próprio para as sobrancelhas. Máscara de pestanas transparente. Eu não sei onde é que se compra mais, mas eu também não vou comprar mais, porque também nada funciona com isto. E depois, eu não gostei disto também, porque não seca, malta. Isto não seca. Eu a primeira vez que pus isto nas pestanas, demorou anos a fio para secar. Nunca mais ficava. Eu passava o dedo, estava sempre molhado. Portanto, não seca, não gostei. Foi dinheiro para o lixo, não sei se foi, mas eu não uso, portanto, não gostei também. Comprei no Mercadona e não tenho nenhum produto para substituir este. Tenho um gel de sobrancelhas, mas nada assim que dê para máscara de pestanas transparente e gel de sobrancelhas. O último produtinho que eu tenho para vos mostrar foi este primer. Ele é assim, foi a minha compra mais recente em termos de produtos que eu comprei e não gostei. E eu comprei na, olha, é da Revolution, mas juro que não é de propósito, malta. Pronto, eu não gostei do corretor e também não me aprecio este primer, mas sou eu, ok? Pode funcionar com vocês. Eu não gostei deste primer, vou-vos explicar porquê. Isto é um primer supostamente para fazer aquele efeito blur nos poros, para disfarçar os poros. Ele, para começar, tem uma textura esquisitíssima, estou a falar sério. Ora, vou ver se vocês conseguem ver. Estão a ver? Tem assim uma textura, isto, eu nem sei o que é que isto parece. E eu detesto esta textura, faz-me aflição. Depois, eu espalho isto na cara, tudo muito bonito. Ele realmente até faz um efeito blur, ok? Vou-vos mostrar para vocês conseguirem ver. Ele faz, o efeito tem que fazer, dá para ver a diferença na minha mão. Que, ok, da câmera, não sei se dá para ver, se calhar não dá. Mas aqui eu consigo ver. Parece que há uma camadazinha, estão a ver, mas eu vou pôr a base e vou espalhar a base, seja com uma Beauty Blender, seja com um pincel, e a base espalha na cara, fica, não adere à cara. Então, não vou usar um primer para depois a minha base não aderir à cara. E foi por isso que eu não gostei e eu tive pena, porque eu até acho que ele faz o efeito que deve fazer. Primeiro tenho a sensação que ele vai esfarular e depois a base não adere coisa nenhuma à pele. Portanto, estou triste, porque eu queria um primer novo e gastei dinheiro neste e não gosto. Portanto, estou ainda a tentar espremer este, de Ensas, porque, estou a ver, outro produto de Ensas. E eu este gostei, gostei muito deste primer e estou a espremer, a tentar espremer, daqui a nada até abre a embalagem, porque realmente é o que funciona melhor que este. E o primer ainda não tenho nenhum substituto. Não tenho nenhum substituto, tenho usado só o creme hidratante e, como uma boa skincare, acreditem que o primer não faz assim tanta falta. Porque assim, eu não uso primer e a base adere e depois ponho esta bodega, a base não adere. E pronto, foi este vídeo. Espero muito que tenham gostado. Eu acredito que, se calhar, muitos de vocês possam usar ou não algum destes produtos que eu mostrei. Se usam e resulta com vocês, ótimo. Ainda bem, não desperdiçaram dinheiro. Mas, realmente, isto não resultou comigo. Não vou voltar a comprar nenhum deles. E é isto, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, sigam-me no Instagram, subscrevam-me aqui ao canal, deixem o vosso like e até ao próximo vídeo. Tchau!